A criança não precisa ter um diagnóstico para fazer terapia. Muito comum, muito comum as crianças não receberem diagnóstico. É mais frequente uma criança que tem atrasos no desenvolvimento não receber diagnóstico do que receber. E aí isso dá uma falsa expectativa para os familiares de que se ela não tem diagnóstico, então ela não tem nada. Só que o diagnóstico ele ainda é muito difícil, porque nós não temos marcadores biológicos para autismo, para atrasos no desenvolvimento e para alguns transtornos do desenvolvimento, para a maioria deles na verdade. A gente tem um conjunto de genes, um genótipo que não está identificado ainda. Um ou outro gene já foi relacionado, mas a gente não tem um marcador, um exame, alguma coisa específica que mostre o conjunto de genes, porque isso varia muito. E aí os pais então entendem que se o médico não fechou um diagnóstico, está tudo bem. E esse tudo bem faz os pais não agirem e esperar. Mas a criança precisa fazer o tratamento baseado em comportamentos que ela pode apresentar alterados ou atrasados. Então se a criança não atinge os comportamentos do marcador do desenvolvimento, a gente já pode começar a intervenção, pode e deve começar a intervenção. Por quê? Porque assim a gente consegue chegar no máximo do potencial de que uma criança, ou de que aquele cérebro poderia chegar. E o objetivo é florescer, florescer ao máximo o potencial de uma pessoa. Sempre, sempre com intervenção, com amor, com técnicas e ferramentas específicas para que essa criança consiga não acumular mais atrasos. Para que ela consiga acompanhar o máximo possível a escola, conseguir verbalizar, conseguir discutir as questões que são pertinentes e importantes no ciclo, no ambiente que ela vive. E muitas vezes também as crianças apresentam atrasos ou questões comportamentais importantes, disruptivas, não por causa do conjunto de genes que ela tem, mas por questões ambientais, por questões que estavam acontecendo na casa da criança. Isso também a terapia vai favorecer e vai ajudar muito, porque a terapia não só altera comportamentos da criança, do fenótipo da criança, do conjunto de comportamentos que ela vai apresentar a partir dos genes que ela tem. As terapias agem também em alguns hábitos dos pais, da família e do ambiente que podem ser prejudiciais para o desenvolvimento de uma criança. Por exemplo, uma exposição a eletrônicos, o que fazer no lugar? O que minha criança gosta? Como que eu posso substituir isso? Horas de sono? Como que eu posso ajudar meu filho a dormir melhor? Como que eu posso criar algumas situações para mais autonomia? Para essa criança ajudar mais em casa? Para ela ir melhor na escola? Como que eu posso criar situações para ela ser mais independente? Para eu não ficar fazendo tudo para ela? Será que a gente está conseguindo olhar para essa criança e pensar no desenvolvimento dela da melhor maneira possível? E isso a terapia ajuda muito. Ter o diagnóstico não é o mais importante. O mais importante é a gente identificar comportamentos alterados e criar estratégias de intervenção para que a gente consiga melhorar e potencializar todas as habilidades que um ser vem, nasce com essas habilidades e a gente pode desenvolver o máximo e o melhor. O objetivo principal das terapias comportamentais, principalmente da terapia baseada em aba e estratégias naturalistas, não é enquadrar uma criança dentro de procedimentos de respostas que a gente quer que ela imita porque é importante para a gente, porque a gente acha que o social exige. Não, é florescer essa criança no máximo do potencial do que ela tem de mais lindo para oferecer, do que ela veio fazer aqui. E a gente usar estratégias e ferramentas para aumentar a atenção, para ela conseguir verbalizar, para ela conseguir se fazer entender e compreender melhor as outras pessoas e assim ela conseguir se desenvolver de uma maneira mais adequada no ambiente que a gente tem hoje em dia, que é um ambiente social que tem uma série de exigências e isso é um fato. Então, atenção para os marcadores do desenvolvimento. Se inscreve aqui no canal e olha os vídeos anteriores, porque eu já falei algumas vezes sobre isso. Beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.